Meu irmão, tu não vai passar não, filho. Tu não vai passar não, desculpa, mano. Tu acha que médico? Você acha que os médicos do Brasil fiquem live de Lil Vincinho? Olha a minha cara, mano. Olha a minha cara, mano. Tu acha que daqui a oito anos vai ter um médico? Caralho, saudade de 2021 que eu ficava lá vendo um gordão lá. Lil Vincinho. Tu acha, mano? Futuros jovens aprendizes, entendeu? Futuros manobristas, futuros malabaristas, futuros artistas de circo, futuros uberes. Mano, desculpa. Desculpa, galera, mas vocês não vão... Do jeito que tá, mano. Do jeito que tá, não tá dando, pô. Ontem, a live tinha 500 pessoas, filho. 500 pessoas é um campo de faculdade, tá? 500 pessoas é um campo de faculdade. Só pra vocês saberem. 500 a mil pessoas. Da minha faculdade é mais ou menos isso. Imagina 500 pessoas estudando, viado. Trabalhando. Metendo shape. E digo mais, mano. E digo mais. E digo mais. Eu acabei com a faculdade. E digo mais. Vocês vão passar pro Enem. Vão chegar lá no dia da prova lá. Vão chegar no dia da prova. Tá ligado? Vão acordar cedo. Vão cortar o cabelo. Vão tomar café da manhã. Entendeu? Vão na porra do portão lá. Faltando 5 minutos pra fechar. Vai esquecer o documento em casa. Vai voltar pra pegar o documento em casa. Tava debaixo da cama. Quando tu voltar. O portão vai tá fechando assim. Tu vai entrar. Aí os caras da Global. Caralho. O Virjão entrou. Tu vai entrar. Mano. Quando tu entrar. Quando tu entrar. Vai ter um cara atrás de tu, filho. Com ruffles. Um ruffles. Uma Pepsi. E sacudindo o pacote. Sacudindo o pacote. E tu caralho. E tu caralho. Que porra. Que porra que eu fui me meter, mané. Lash. 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 Aí tu caralho. Tô fudido, viado. Tô fudido. Gol Bowser do Mário. Todo fudido. Aí tu puta que pariu. E o tema da redação, ó. Fale sobre a máquina agrícola de Manaus. A revolução da máquina agrícola de Manaus. Aí tu vai ver o texto. Tá falando de Neymar. Publicidade do Neymar. Aqui, ó. Aí tu olha pra um lado. Olha pro outro. Instrutor jogando Free Fire. O cara que toma conta da tua prova. Jogando Free Fire. Você tá... É você e Deus. Você tá fudido, tá ligado? Você tá fudido. Tá ligado? Aí teu nome é tipo assim. É... Washington, tá ligado? É Washington. Meu irmão. Uma sala só de Washington. O Erlen. Não vai ter mulher nenhuma. Meu irmão. Só pobre. Só pobre. Só maluco. Meu irmão. Só maluco fudido, meu irmão. Só maluco que... Tá... Não vai... Vai... Meu irmão. Só vai te puxar pra baixo. Tá ligado? Tu vai falar. Cara, o que que eu tô fazendo aqui nessa merda, meu irmão? O que que eu tô fazendo? Só o Washington. O Erlen. O Erlen. Meu irmão. O Willian. Meu irmão. Não vai ter uma mulher. Não tem mulher com W, pô. Wagner. Wendel. Moleque. Vai... O que vai ter de Wendel? Wendel. Qual é Wendel? Wendel. O Albert. Beleza. Tranquilo. Aí tu vai e termina a prova. Vai fazendo a prova. Aí tu vai chutar um monte. Vai fazer a porra toda. Vai tá um calor do caralho. Vai tá um calor do caralho. Beleza. Terminou a prova. Tu fala. Caralho. Acho que eu fui bem. Acho que eu fui bem. Aí sai o resultado. Aí tu... Caralho. Acertei tudo. Caralho. Eu sou o cara. Acertei tudo. Eu sou o cara. Aí sai o resultado. Tirou 900 na redação. Aí em português, 300. Matemática, 200. Ciências contábeis, 480. É... Física e biologia, 580. Teu futuro? Turismo na rural comigo. Vai tá lá, filho. Fazendo turismo comigo lá. Quem vai querer? A minha periquita. A minha periquita. Quem vai querer?